Se ainda não te juntaste ou ainda não conheces a família VOLT, basta criares uma conta no nosso website e procurares o coração que aparece no lado direito do ecrã. Do lado direito do ecrã. Encontras desafios que podes fazer, oportunidades exclusivas em que podes participar, de forma a receber crédito em loja, descontos exclusivos e outras vantagens únicas, mesmo só para ti. E hoje estamos aqui para te apresentar a novidade mais recente que são as reviews. É algo que provavelmente já conheces e funciona de forma bastante simples. Basta ires a um produto que tenhas adquirido na nossa loja, clicas na taba de opiniões e aí podes partilhar a tua experiência com o produto, podes deixar um conselho sobre o mesmo e uma foto. Por exemplo, se o produto pôr um filamento 3D, podes deixar fotos de impressões que tenhas feito. Eu sou o Jaime, um colaborador da EVOLT. Espero que esteja tudo bem por aí. E se tiveres qualquer coisa a dizer, estamos sempre abertos a feedback. É só mandar-nos uma mensagem. Até à próxima. Nem volte, fazes uma review e recebes marivli-li-li-li-li-li-li-li-li.